Oi, estamos aqui de novo, vamos dar sequência aí nas nossas áulas de empreender no artesanato. Se você não me conhece, eu sou a Lili Silva, estou aqui na Casa das Linhas para falar com você. Você que trabalha com artesanato, as pessoas pedem para vender baratinho, falei sobre isso no vídeo anterior. Beleza? Episódio 2 ou 3, não sei, olha aí, hein? Vai estar no meu YouTube, no YouTube Casa das Linhas Londrina e no meu Aline Silva Crochê. Vai estar lá esses vídeos, é uma sequência top, pensa numa sequência top, maravilhosa. Segue no Instagram, Facebook e YouTube. Corre lá, segui depois, hein? Estou esperando. Quer a ladarinha toda, curte, compartilha, salva, se inscreve, toca o sininho, parará, parará. Chega de blá, 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 vamos lá. Última aula nós falamos sobre datas comemorativas, falamos sobre como divulgar na internet. Não, né? Essa aula é agora, como divulgar na internet. Você não vende pela internet? Ai, não acredito. Verdade? Não dá, né? Falei na aula anterior, por que vender pela internet? Tem que vender pela internet, gente. Comprar pela internet é uma delícia. Já comprou pela internet? Não? Top. Então, vamos lá. Hoje é? Como divulgar na internet, né? Vamos? Como que a gente faz divulgação na internet, Aline? Ai, não sei. Ah, mas, né? Como? Vamos lá. Você tem... Presta atenção, escreve aí. Escreve na agenda. Tem que ter, no mínimo, Instagram, Facebook. Por que, Aline? Eu não gosto do Instagram. Eu não gosto do Facebook. Não importa se o seu cliente gosta. Se o seu cliente gosta, você tem que gostar, maluco. Tem jeito. Não tem jeito, tem que gostar. Tá? Então, simbora. Abre seu Instagram, seu Facebook. Depois, eu vou ter cursos bem detalhados de como fazer o Instagram, como fazer o Facebook, como ter uma página no Facebook pra venda, como ter uma página comercial no Instagram, tá? A gente chega lá. Então, você tem que ter. Precisa ter um nome. A sua empresa, você não é você. Você é uma empresa. Coloca isso aí na sua cachola. Você é uma empresa. Dá? Tá? Tá bom? Você não é a Aline. Você é a Aline Silva Crochê. Você trabalha com crochê. Hoje, esse... No entanto, eu fiquei com a Aline Silva Crochê, porque eu fazia e vendia peças. Hoje, eu mais dou aulas do que vendo peças e tal. Eu, na verdade, no momento, eu mais sou professora. Que eu mais passo pra vocês, divido com vocês o que eu sei, tá? E também no marketing, além do crochê. Então, acho que vai ter que ser Aline Silva Marketing e Artesanato, né? Eu preciso mudar. Aí, ó. Outra coisa que eu preciso passar pra vocês. Se você fez o seu nome, passou um tempo e falou, caramba, eu acho que isso não tem a ver. Muito a ver. Acho que não ficou legal. Gente, mudar é necessário. Precisamos mudar. Gente, mudar é maravilhoso. Com os pés no chão, é claro. Tudo tem que ter uma sequência, tudo tem que ser bem pensado. Tá? Então, vamos lá. Chega, vamos lá. Próxima coisa. Quais plataformas utilizar? Já falei. Tá. Temos a, ó. Se você tem vontade de aprender alguma técnica em específico, tricô, crochê. Ah, faço tie-dye também, que eu falei no vídeo anterior. Esqueci de falar que eu também faço tie-dye. Gente, trabalhei bastante. Você tem que escolher uma coisa que você goste, entendeu? Nós vamos montar. Eu até tenho já um Facebook, um grupo no Facebook. Vou passar o link. Vocês vão pedir pra entrar certinho. Quem tiver interesse, lá eu dou umas dicas extras, tá bom? Vamos lá trabalhar nesse grupo, tá? Eu vou deixar, vamos ver certinho como que nós vamos fazer pra você poder entrar lá. A gente falou no primeiro, no primeiro item, que dá pra viver de artesanato, tá? Dá pra viver? Dá. Aline, mas como? Eu preciso pagar água, luz, aluguel, telefone, internet, comer, vestir, calçar, tá bom. Mas você já pensou em ensinar o artesanato? É uma opção? Posso contar pra vocês? Eu sempre achei que eu fosse fazer peças e vender. Aí sabe aquela história do propósito? Tem que ter um propósito. E eu demorei tanto pra descobrir que o meu propósito não era só fazer e vender as peças. O propósito que Deus tinha pra mim era eu passar pra vocês. Eu creio que era isso, porque a partir desse momento que eu comecei a passar o que eu sei, mudou tudo de uma maneira linda. Então eu tô aqui pra falar pra você que você tem que descobrir o que você quer. Descobrir por onde você vai caminhar. Entendeu? Eu demorei pra descobrir. Na verdade, parece que eu demorei, né? Mas estuda na hora certa, tá? Então, não adianta você querer, mas não fazer nada. Daqui a pouco você vai falar, credo, Aline, sincerona. É, Aline, sincerona. Agora eu tô assim. Por quê? Porque quando eu precisei, eu não tive ninguém pra chegar pra mim e falar, Aline, faz assim. Se você fizer assim, é melhor. Se você for por esse caminho, de vez em quando dá uma chacoalhada, assim. Sabe? De vez em quando a gente precisa pegar assim, ó, chacoalhar você, você acordar. Brincadeirinha, gente. Mas é verdade, às vezes você precisa acordar. Às vezes, né? Então, é por aí. Hoje vai ser assim, um vídeo mais, né? Aline, sincerona. Porque é verdade, gente. Você precisa. Você precisa saber. Você tem... Se você... Assim, Se você não encarar o seu trabalho como um trabalho, aquele que você acorda às sete da manhã, toma o seu banho, se arruma linda, faz uma make, tira o pijama, tá? Tira o pijama e vai trabalhar. Você vai fazer o seu vídeo, seu story de manhã. Bom dia, pessoal. Tô aqui. A gente vai fazer... Ai, tenho vergonha, Aline, de fazer vídeo. Tem que aparecer. Tá? Você não gosta de aparecer? Faz, escreve, fala, tira foto dos produtos, mostra o story. É feito o story. Instagram, Facebook, tá? É feito pra mostrar os bastidores gente. Mostra os bastidores. Ó, agora, eu vou usar essa agulha, ó, que... É... Vou utilizar com esse fio. Tá? Entendeu? Ó, agora eu vou produzir uma peça assim, assado, que serve pra quê? Fale o óbvio. Porque pra você é óbvio, pra alguém pode não ser. Entendeu? Cada peça que você fizer, faz várias fotos dela. Ah, Aline, eu tenho uma preguiça de tirar foto, eu também tinha. Faz 10, 20 fotos pra você escolher uma. É verdade. É assim que funciona. Tem que fazer. Tem que fazer. Tem jeito. Tem jeito? Não, não tem. Tem que fazer. Tá? Então, hoje é assim. São essas coisas, são coisas que a gente precisa fazer. Não tem jeito. Você tem que fazer foto, você tem que aprender, dar uma editadinha. Às vezes precisa melhorar um pouquinho, mas o Instagram tá lá, gente, é tão facinho. O próprio Instagram, ele tem lá uma maneirinha de você dar uma melhoradinha na foto. Entendeu? Escolhe um dia legal, com luz natural, você não tem uma luminosidade legal. Gente, Deus deu sol maravilhoso. Não existe luz melhor do que a do sol. É verdade. Tire foto perto de uma janela. A janela, ó, gente, uma dica. Se a janela está aqui, você não vai fazer o vídeo, faz de conta, gente, tá? Faz de conta que isso aqui é você. E essa é a janela. A janela tá batendo aqui. Você nunca vai fazer o vídeo aqui, ó. Se você fizer assim, o celular aqui, de frente, filmando aqui, a luz vai ficar tenebrosa. Tira uma foto. Faz um teste, depois me conta. Fica de frente com a janela, com o celular na mão, e tira uma foto. Depois você faz ao contrário. De lado. Faz teste, gente. Tem que testar. Tem que testar. Não tem jeito. Tem que testar. Se você não testar, você não vai saber se dá. Gente, é isso. E assim, eu fiz uma sequência aí de gravação de vídeos que, na verdade, o meu tempo é bem escasso, bem apertadinho. Então, quando eu consigo, eu entro correndo, faço os vídeos aí, então vocês vão ver que eu tô com o mesmo look. Né? Ah, por falar nisso, meus minutos já foram, mas eu vou falar. Uma coisa que eu errei muito. Eu fazia as peças, porque eu aprendi o crochê, criança, depois eu aprendi a costurar, e depois eu juntei as duas coisas. Então, eu modelo uma peça em crochê, como se fosse costureira, assim, digamos assim. E eu fazia para as pessoas e eu não usava. Sabe por que eu não usava? Eu achava que eu ficava gorda. Eu já tive 140 quilos. Então, eu tenho essa imagem ainda. Hoje eu já estou bem gordinha, mas eu fiquei bem magra e eu não usava. As pessoas falavam, Aline, porque assim, para quem não sabe, é legal, porque o pessoal conversa comigo, fala, achei que você era pequenininha, eu tenho 1,80m. As pessoas falavam, Aline, você é alta, fica linda. Eu falava, ah, vou fazer uma para mim. Mas na minha situação financeira do momento, era muito apertada. Eu falava, meu, perdi tempo para fazer uma coisa para mim, se eu posso vender. Aí sabe o que eu fazia? Eu fazia uma blusa linda, postava, aí alguém queria. O que eu fazia com a minha blusa? Vendi antes de usar. Então, assim, isso que acontecia, eu não podia perder tempo. Eu achava que era perder tempo para fazer uma roupa para mim. Aí eu aprendi, gente. Quantas e quantas peças eu peguei de encomenda, porque eu estava vestida. A pessoa chega e fala, quanto fica fazer uma blusa dessa para mim? E essa saia? Você posta uma foto tomando café da manhã e você está com um suplá de crochê maravilhoso na sua mesa do café? A pessoa manda mensagem. Que lindo, eu quero também. Eu quero também. Então, uma dica. Usa o que você faz. A propaganda é a alma do negócio. Você fala, Aline, eu faço amigurumi. Como que eu vou usar? Tá, presenteia. Sempre que você for dar um presente, dá um presente feito pelas suas mãos. Primeiro, o artesanato tem amor, carinho, energia. Uma pessoa vai casar, vai no chá de cozinha, chá de bebê, para que você vai passar na loja e comprar alguma coisa? Sapeca ali, você sabe que você faz rapidão. Outra dica. Ai, não vou ter aqui para mostrar para vocês. personaliza. Eu mandei fazer as etiquetinhas de couro para pôr nas peças. Gente, é outro visual. É outra coisa. Eu vou mostrar para vocês. Faz uma tag personalizada, compra papel craft daquele mais grosso, manda fazer o carimbo, fica barato. Eu sei que no começo é difícil, meu. Eu passei por isso. Entendeu? Gente, tem muita coisa para eu passar para vocês. Eu começo a falar, aí, falei que eu não ia passar dos 10 minutos, já estou com quase 13. Entendeu? É muita coisa, é legal, é muita coisa que eu tenho para passar. É muito tempo de crochê, de artesanato e de marketing. Porque antes de eu estar aqui na Casa das Linhas Londrina, eu fazia marketing do meu negócio. Gente, é delicioso. Depois que você pega amor pela coisa, e hoje nós temos aplicativo. Gente, o Canva, o que é o Canva? O Canva é um aplicativo. Você faz tudo com ele. Você prepara um vídeo, você faz uma postagem linda, coloca a sua marca, coloca o seu logo. E assim, é facinho, é copia e cola, é arrasta. Então, tem que ter vontade, tem que ter foco. Tem que ter. Não tem jeito. Tá bom? Espero vocês lá nas minhas redes sociais. Tem um grupo no Facebook, professora Aline Silva Crochê, está lá, pede para entrar, vou autorizar, vou olhar. Eu acho que até está liberado por enquanto. corre lá, se não está liberado, eu libero. Então, assim, gente, fica ligado, vai ter uns cursos mais aprofundados, que vai ter um precinho desse tamanzinho, que eu vou começar assim, precinho pequenininho, só para você valorizar. Não é porque eu, nossa, podia falar de graça. Podia, mas você não vai valorizar. Entendeu? Às vezes, você vai pagar cinquentão num curso de como fazer um suplá perfeito, mas é perfeito. Dica, passado, entendeu? Você vai falar, caramba, meu, eu paguei, então eu vou fazer. Não adianta, gente, é do ser humano. É do ser humano. Entendeu? Sabe aquelas pessoas que ganham, por exemplo, na Mega Sena? Não, não vamos falar Mega Sena, mas ganha lá, não, um dinheirinho no jogo, que o dinheiro não dá para nada? Ele não valoriza, ele não lutou para conseguir. agora trabalha que nem nós temos aí os empreendedores aí de construção, pedreiro, servente, que trabalha ali o dia inteiro duro para ganhar um pouquinho na hora que chega no fim do dia. Ele fala, vixi, esse daqui, ele suou para ganhar. Você fez calo no dedo de crochetar o dia inteiro, você tem que vender. Então, você pagou um pouquinho, você dá mais valor. É o ser humano, gente, somos assim. Tá bom? Então, se embora. vamos seguir essa maratona aí de aprender a empreender utilizando marketing no artesanato. A gente precisa disso. Você precisa. Tá bom? E eu estou aqui para te ajudar. Deixa nos comentários o que vocês querem, o que vocês têm dificuldade, porque às vezes, para mim, é uma coisa muito óbvia e para você é o que você está precisando e que para mim é tão tranquilo te passar as informações. Deixa aí, eu vou tentando responder conforme eu consigo, tá bom? Segue Instagram, Facebook, segue lá no Instagram, se inscreve, curte Facebook, aquela ladainha toda que vocês já sabem e se inscreve aí e ativa o sininho que vai chegar conteúdo. Pauleira de conteúdo, hein? Vamos lá? Beijo. Ah, e conta para mim nos comentários de onde vocês falam, tá bom? Lembrando que a Casa das Linhas Londrina tem um site top, tem muita mercadoria, o preço é incrível, tá? A gente trabalha com delivery também, é show de bola. Então, quem está aqui no... me vendo no YouTube meu, Aline Silva Crochê, corre lá, se inscreve no da Casa das Linhas Londrina que às vezes tem algum conteúdo que tem nenhum e não tem no outro, então, se embora. Juntos somos mais fortes, tá bom? Então, foco, hein? Beijo, galera. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.